Na próxima edição da Botafogo TV vamos comemorar no meio da galera a classificação na Libertadores e acompanhar os bastidores do amistoso da seleção em nossa casa com o direito a maestro Camilo em campo. Temos o encontro marcado em casa. Traje obrigatório? É só escolher na nossa loja nova.